Com uma certa velocidade é difícil o goleiro chegar. E aí o Marcão é exatamente esse segundo homem, né? O Marcão dá mais uma esticada ali, vira um paredaço o Marcão. Quem vai pra cobrança? Edenilson Sarrafiore. Edenilson, Edenilson, pé direito. Gol! É do Colorado! Edenilson! E que cobrança de falta do camisa 8 do Internacional! Chegou na bola, mas não o suficiente pra evitar o gol do Inter, o goleiro Fábio. E ele buscou exatamente o segundo homem, né? Exatamente o Marcão, veja que o Marcão salta, mas coloca a velocidade, é caída, raspa na bola. O goleiro!